Então a capacidade de decidir é como um tiro de longo alcance, é como um míssel supersónico ou laser que vai viajar por esse espaço fora e eu tenho que alinhar a mira desse míssel, porque um milímetro, um décimo de milímetro, um nanómetro à partida, e quem é engenheiro sabe do que eu falo, lá ao fundo vai dar uma distância muito, muito superior, vai dar um desvio enorme. Cada ação que nós fazemos no nosso dia-a-dia tem que estar em concordância com essa mira que eu quero. Por isso a minha capacidade de decidir tem que ser afiada. Tem que ser afiada. O que eu quero está de acordo com o que eu decido neste preciso momento? Todos nós queremos felicidade, não relacionamento. Todos queremos. Amor, carinho, ternura, companheirismo, comunicação. Todos nós queremos essas coisas bonitas. Mas quantos de nós é que de manhã ou ao final do dia fazemos explicitamente este pedido? Que haja mais par, mais carinho, mais amor, mais ternura, mais comunicação na forma como eu me relacionar com todas as pessoas. Quantos de nós temos isto presente? Todos queremos isto, mas as nossas decisões têm que ser acompanhadas de quê? De uma visão. Esta visão da meta que eu quero tem que estar sempre presente. Ela é a música de fundo que faz as nossas decisões dançarem. Mas nossas decisões têm que dançar com música de fundo que é a nossa visão.